O que o senhor achou do livro do Rickson, aproveitando essa frase? Eu achei que o Rickson escreveu... Ele fez um trabalho bom, entendeu? O livro dele, ele abriu o coração dele, contou muita coisa interessante que as pessoas queriam saber. Mas ele foi infeliz num comentáriozinho que ele falou que eu não paguei ao Royce. Que não é verdade. Eu paguei ao Royce, depois do UFC 1 e do UFC 2, eu não paguei ao Royce. Por isso que ele não recebeu, não sei o que. Isso não é verdade. Eu paguei ao Royce, tanto que eu tenho uma declaração assinada pelo próprio Royce dizendo que ele recebeu o dinheiro dele 100%. E eu não sei onde é que o Rickson surgiu com essa ideia, mas isso não é verdade. Que eu não ia dar a volta no Royce, de jeito nenhum. Entendeu? E o fato de ele dizer também que eu pedia que ele engraxasse o sapato dele, meu sapato, entendeu? E ilustrasse o cinto, como é que se diz? O buckle do meu cinto. Isso é uma conversa fiada. Naquele verão no Rio de Janeiro, eu pedi muito que ele fosse buscar água gelada para mim, água com gelo dentro. Isso ele fez muito, realmente. Mas sabe como é que é? Irmão mais velho tem que ensinar o mais novo, né? Mas esse fato de dizer que eu não paguei ao Royce não é verdade. Paguei sim. Maravilha, maravilha. Mas o livro foi muito bom, bem escrito e tal. Quer dizer, fez um sucesso muito bom. Ele merece. E como eu disse, abrir o coração dele é uma coisa importante. Você vai escrever um livro biográfico e você tem que realmente contar para as pessoas umas coisas que elas queiram saber de você, além do mito que ele é. Ele é um ser humano, como todos nós. E realmente fez um trabalho bem escrito. Ficou bem feito o livro. Eu gostei bastante dessa parte. Eu acho que é difícil, geralmente, né? É difícil você contar essas suas fraquezas e algumas coisas assim, bem íntimas. E ele fez isso, né? É, ele fez. O livro foi bem escrito. Fora essa tropeçada dele, o resto foi ótimo.